Música 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 E eu te amo E eu te amo E eu te amo Eu e você Pera amor Menino não lembra que eu lugar de vocês E eu te amo E eu te amo Eu e você Não faz sentido Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Eu e você já estava E a paixão não acordou A gente se pode atacar Na vida que eu estou tentando Deseja a minha vida Mas eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu O que é isso? 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 O que é isso?